Abertura 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 A rito de la fortuna 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 E perdão 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 Ai, não consenso que me diga Ai, não consenso que me diga Ai, é que me fiebe E mais que a mania E tem que ir com tudo A me diga Ai, é que me fiebe E mais que a mania E tem que ir com tudo A me diga Contigo já vou ir Contigo já vou ir Ai, é que me fiebe Ai, é que me fiebe Calma muito Oh, baby Ai, é que me fiebe Ai, é que me fiebe Ai, é que me fiebe Calma muito Oh, baby Amém 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 Olha, leite, leite, leite. Olha, 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 leite. Leite. Olha, leite. Olha, leite. Olha, leite. Olha, leite. Olha, leite.